Bora tocar, bora tocar bem A galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente, só não dança quem não quer A batida dos setenta já tremeu até os pés Bora tocar, bora tocar forró A galera se anima com o discurso do batidão A pancada envolvente, só não dança quem não quer A batida dos setenta já tremeu até os pés Se liga em meu truta no papo que eu vou mandar Nesse som é diferente, você pode copiar Solapada de forró, pra galera dançar Ao som do G70 o poeirão vai levantar Minha mãe me falou, que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, porque nós é melhor Garotos Tropical Respeita os cara, véi Estúdios, com mix gravações Tamo junto, meu brother É o Mar Ferreira, divulgações O povo dança, a portuguesa Se liga em meu truta no papo que eu vou mandar Nosso som é de primeira, você pode copiar Solapada de forró, pra galera dançar Ao som do G70, o poeirão vai levantar E a mãe me contou, que meu avô dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta, pra todo o Brasil O povo dança, arrocha o nó Respeita os cara, porque nós é melhor Nós tropica, mas não cai É isso aí, viu? Respeita os cara, véi Alô meu parceiro, Jota, nem taguatiga, tá o que eu disse Forró, garotos, top demais, hein? Forró, garotos, tropical Volume 4 Respeita os cara, véi Forró, alô, Rodson Lopes Bora cantar, véi Ixi, demorou, Guilherme Soares Tão chegando, hein? E tá chegando, sucesso novo Garotos, tropical, na parada de novo Arrasta a multidão, aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente amassa E tá chegando, sucesso novo Garotos, tropical, na parada de novo Arrasta a multidão, aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente amassa Apeite o play, deixa o som tocar Descrevendo na parada pro povo escutar Mete o dedo, safoneiro, toca sem parar Toca, porra, pra esse povo até o sol raiar Apeite o play, deixa o som tocar Descrevendo na parada pro povo escutar Mete o dedo, safoneiro, toca sem parar Toca, porra, pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de ar, as bolas pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Descrevendo na parada, o povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá É os meninos de ar, as bolas pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo tá parada, o povo quer dançar É os meninos de ar, as bolas pra quebrar E tá chegando sucesso novo Garotos tropicão na parada de novo Arrasta a multidão aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa E tá chegando sucesso novo Garotos tropicão na parada de novo Arrasta a multidão aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa Aprete o play, deixa o som de ar, as bolas pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo tá parado, não quer dançar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de ar, eles botam pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo tá parado, não quer dançar Garotos Tropical, volume 4 Respeita os caras Você não quis E vê, pediu pra mim Esquecer, um grande amor E viver, é impossível Desfazer, me diz aí Como é que faz, se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz por que Por que você não quer ser minha mulher Me diz por que Que você não quer ser minha mulher Você não quis Me diz, me vê, pediu pra mim Esquecer, um grande amor E viver, é impossível Desfazer, um grande amor Desfazer, um grande amor Me diz aí, como é que faz, se em você eu perco a minha paz Oh, 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 oh Me diz por que Que você não quer que você não quer ser minha mulher Me diz por que Me diz por que Que você não quer que você não quer ser minha mulher Que você não quer que você não quer ser minha mulher Te desejo tanto, te desejo tanto Mas você não vê Você não sabe o tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver É a primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei Juro me apaixonei É a minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É a minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo o que eu mais queria, és o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria, és o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você, a razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto, mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo o que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, me desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Aguou o volume do P.A. e deixou o Gavi bater Ninguém escuta essa lapada de forró Só que você vê Ninguém fica parado, quando escuta o que é bom Os garotos tá chegando Com seu novo som Isso aqui que é o Gavi bater É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos lá Não bota pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Se liga só Senta essa lampada Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo Santos rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo Santos rapaz E os teclados Carlos André Muito bom André Garotos Tropical Aqui o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escuta o som do rapaz O seu tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano Parou pra escutar Deixa eu te ouvir O rap Pra que forró E os garotos Com certeza é melhor Todo mundo dança Arrocha o nó Eu sou aqui Que a lapada De forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com os garotos Vamo bota Pra quebrar A treta é Tanta Embaçada Se liga só Seu Só que tá lapada Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo Santos rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo Santos rapaz Eita Sai do meio Olha o que eu sei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz voar uma outra mulher Que dá carinho E muito mais Anoel de divulgações Deixe eu em paz Não adianta chorar Nem insistir em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te doquear Essa mina A pegada É pior do que chulé Sai da minha Tona Mina Sai do meu pé Olha o que eu sei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz voar uma Contra a mulher Que dá carinho E muito mais Rapaz Que mina É chulé Essa viu Sai da minha Te quero mais Respeita os caras Eu vou na gata Ou você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar A paridade de você Você não quer nada Sério Quer viver de curtição Amor de querigete Pra mim não rola não Vai ter a caída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu trouxe dessa vida Mulher Deixa eu em paz Não adianta chorar Nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te bloquear Essa mina É pegada É pia Do que chulé Sai da minha Cola Mina Sai do meu pé Olha o que eu sei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz voar uma Outra mulher Que dá carinho E muito mais Estúdios Tune Mix Gravações Garotos Tropical Volume 4 Respeitos caras Nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Eu nunca te vi Mas eu sinto Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me encanta Me encanta Me faz delirar O jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Garotos Tropical E essa é apaixonada Respeita os caras Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder te beijar Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder compartilhar O nosso amor O nosso amor É paixão demais Alô, Carlos Leandro Lopes Peço pra você de um gatinho Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder te beijar Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder compartilhar O nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Bora Vem dançar E vem custir Essa é paixinada de nós, viu? É pra arrebentar os corações apaixonados Alô, moçada de Arraias, Tocantins Olha o luz aí, ó Oh, 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 oh Garotos Tropical Pra quando te amou? Respeita os caras, velho Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Se vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Tá filando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Lejando em pedaços Feridos do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior catigo Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Bora balançar Foi eu que criei viu Mas não conta pra ninguém não Ha, ha, ha Alô Dori Show Produções Bota pra tocar meu brother Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais A fila andou e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaços Perito do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Mas não sozinho Porque viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Garoto tropical aí, ó Também fala de amor Foi eu que criei, viu? Bota pra ninguém, não Oh, garotos tropical Respeita os caras Eita, chão, menino E essa vai pra toda a mozada de Cavalcante Goiás Falou na Cláudia Ferreira Essa é pra você Carraça, senta aqui comigo Deixa eu te contar a minha história A minha mulher me deixou E de casa foi embora E de casa foi embora Com toda a roupa ela deixou Um álbum só de foto dela Um álbum só de foto dela Um álbum só de foto dela Um álbum só de fora de amor Que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Carraça, trago outra garrafa Bora beber e conversar Fica sem o amor dela Eu sei que não vou suportar Canção, bora beber comigo Até o dia clarear Ana Cláudia, Ana Cláudia Vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia O Gasson já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia Vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia O Gasson já me pediu pra me sair do bar Bora cantar Ana Cláudia, Ana Cláudia O Gasson já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia Vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ei, tchau! Aqui também é que sente o merco Guitarra e a vela lascada, hein? Faça, senta aqui comigo Deixa eu te contar a minha história A minha mulher me deixou E de casa foi embora No guarda-roupa ela deixou Um albú só de foto dela Uma linda história de amor Que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Faça, trago, tá, garrafa Bora beber e conversar Fica sem o amor dela Eu sei que não vou suportar Faça, bora beber comigo Até o dia clarear Ana Cláudia, Ana Cláudia Quem me dá o seu amor não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia O garçom já me pediu pra me sair do bar Agora cantar Agora cantar Ana Cláudia, Ana Cláudia Quem me dá o seu amor não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia O garçom já me pediu pra me sair do bar Eita Pra me sair do bar Pra me sair do bar Alô, viu, bateria, produções O potência do Tocantins Joga no seu canal e vai, ó Garotos Tropical Respeita os caras Garotos Tropical E essa é apaixonada, hein Respeita os caras Lá no meu compositor, moral Gilberto Bofitos Espera que o porra é tudo feito a noite Um dia eu sentado num lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder te beijar Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder compartilhar o nosso amor É paixão demais É paixão demais Alô, carregando lápis Beijo pra você, meu gatinho Porra Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Um dia eu sentado num lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder te beijar Verônica Tentou vontade de poder te abraçar Verônica Tentou vontade de poder compartilhar o nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Bora Vem lançar E vem custir Essa é paixinada de nós, viu? É pra arrebentar os corações apaixonados Alô, moçada de Arraias, Tocantins Olha a luz aí, ó Amante ou marido Você tem que resolver Só fica comigo Pode esquecer Porra Garotos Tropical Respeita os caras, velho Opa, paixão aí Que papesse Que eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor Não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Quem papesse Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Não é mais eu Eu não mereço E eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor Não é capim Pra você pisar Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Que papesse Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Porra Garotos Tropical Respeita os caras Epa Fala meu parceiro Cleberton Castro Tira os olhos da salmizinha no fim A vizinha lá de casa Deu bola pra mim Não sei como é que eu faço Mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado E tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa Fica piscando pra mim A vizinha lá de casa Deu bola pra mim Não sei como é que eu faço Mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado E tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa Fica piscando pra mim A vizinha é linda É o avião Parece até atriz de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar, pra mim matar o desejo dela A vizinha é doida, parada E eu sou perigoso, danada Se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada E eu sou perigoso, danada Se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada E eu sou perigoso, danada Se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha lá de casa deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeitinho Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa fica piscando pra mim A vizinha lá de casa deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeitinho Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião Parece até atriz de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, pra todos vejo dela A vizinha é doida, tarada E eu sou perigoso, danada Se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada E eu sou perigoso, danada Danada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada E eu sou perigoso, danada Se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar Aplausos, toma cuidado com sua mulher aí, viu? Porque eu sou só querido Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Porra, porra, porra Garotos Tropical Respeita os caras, né? Parei, me perdi aqui pra parar ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei, de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Eu sempre te amei Porra, garotos Tropical Se eu não fui capaz de te fazer feliz Porque você não me quer mais, eu sempre te amei Se eu não fui capaz de te fazer feliz Me dê uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Peça que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor Garotos Tropical Respeita os caras Oh, paixão aí Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Meu coração é covarde Mais uma vez te perdurou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Não aguentou Não aguentou Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas o meu coração é covarde Mais uma vez Se perdoou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou 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 Pra buscar teu amor Sucesso garotos É show Porra Garotos Tropical Volume 4 Respeita os caras Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim A mais bela que já vi